Messiaen, para mim, significou a descoberta de uma nova noção do tempo. A questão da natureza, da pesquisa ornitológica, foi, para mim, muito interessante, porque me fez também pesquisar e ouvir os passos de maneira diferente. Uma vez que eu gravei o catálogo do Azor, que eu fiz as peças dele todas para piano e orquestra, que envolvem os cantos dos pássaros. Porque ele usou o instrumento ao seu extremo, pianisticamente. É uma obra dificílima, mas que é uma obra execuível, perfeitamente possível de ser executada. A minha, realmente, convivência com o Messiaen foi muito mais no âmbito musical e menos pessoal, porque o Messiaen era uma pessoa assim… ele era como um sacerdote. Eu acho que a obra do Messiaen é única. Eu acho que o Messiaen foi muito mais no âmbito musical e mais no âmbito musical e mais no âmbito musical. O Messiaen vai ser muito assim... O Messiaen, misf Emmet espagem do speakers no âmbito musical. Amém. 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 Amém.